Música 2017, Matheus Moraes Impacto de volta outra vez a FAB De volta ao campeonato Estranhando no grupo Banda Show Fala aí um pouco da expectativa Para a apresentação de hoje, depois de tanto tempo Estar sem tocar na FAB A expectativa é a melhor possível Porque a gente com o ano parado 2016, ajustando a casa A gente sempre tem que Organizar as coisas, e esse ano Tem tudo para ser um dos melhores As bandas agora estão alto nível Temos um grupo forte com integração na Bahia Ritor Que agora é contemporânea, Panals E a gente, Impacto Essa estreia, a gente está um pouco nervoso Porque as coisas foram feitas Vamos arriscar um pouquinho E eu espero que vocês gostem Depois vocês comentam aí O que é que a chave da Aprecação E o que é que podemos falar já da apresentação de hoje? Nosso tema é a volta pelo Nordeste E aí a gente vai mesclar o povo da Aerodíase com o Popular Não tocando só o Popular Então vai ser um negócio... Acredito que a palavra que eu posso usar é surpreendente Mas também dentro da limitação dos nossos alunos Que não são profissionais Então a gente também tem que fazer inclusão E todo mundo para poder tocar na Havana Boa sorte Faça uma boa apresentação Vamos esperar Porque hoje é dia de Maria Categoria Categoria Banda Show Município Salvador Fundado em 1995 Presidente Presidente Flávio Sequeira Regente Matheus Moraes Dirigentes Valdeci Luzia Bruno Xavier Sidney Souza Tomas Edson Gilmar Silva Orientador de linha de frente Thais Borges Coleógrafo Flávio Sequeira Eric Carvalho Lucas Chalu Adeilson Souza E Yuri Menezes Mó Valdeci Luzia Isael Cavalho Baliza Balizador Everton Moreira Repertório O tema é Hoje é dia de Maria Uma jornada musical Pelo Nordeste Livre adaptação do texto do dramaturgo Carlos Alberto Sopredini Ao trama recorre os elementos folclóricos e místicos presentes em alguns contos populares nordestinos Compilados por Câmara Mascuro, Mário, Diandade e Silvio Romero Para contar essa aventura da doce Maria Narraremos Narraremos a fábula e curtiu de uma menina alfa de mãe Cuja tinha uma vida terrível Pensada do inferno no ar Causada pela madrasta Maria Foch em busca de alegria e faz um longo passeio Pelos golpes povoares da destino É protegida por um pássaro misterioso Que sempre aglou e acompanhou Em sua viagem Ela se encontra com vários personagens fantásticos E até se depara com o demônio Asmandeu Que queria lhe atrapalhar a jornada e acabar com a alegria da menina Onde Irado E rouba a infância de um dia para o outro Maria já é adulta Mas não desiste de sua viagem Contudo Vamos lá Por causa Por causa disso As Mandeu continuam São investidas para Lubriar Maria Contudo É desafiado e perde Sendo derrotado pela Feliz Maria Que agora é uma apaixonada pela música do Nordeste E é com essa inspiração Que a Panta Marcial Impacto da Bahia Vai encontrar Mostrar A passagem de Maria pelo Nordeste Repertório Asa Branca Suíte Nordestina Tropicária Fremo Enxachado Composição Composição Matheus Moraes Agradecimento Banda Marcial Impacto da Bahia É uma escola de cidadania Amor e arte Nela possibilitamos aos nossos participantes Uma convivência sabia e familiar Agradecendo Sendo a Deus Sempre a Deus A Irmã Em Banco de Conceição É tênico de gasta De nossa existência Ao Prenafã Patrocinador exclusivo Escola Estadual Severino Vieira Diretora E amados alunos Sempre exibuindo Certeza que se Deus Não seria impossível Estarmos aqui Usando sempre o nosso lema Bolsa União Para vencer Atual tricampeã baiana Vice campeã brasileira Dentre inúmeros outros títulos Alcançados Por seus Periféricos Com vocês Para vencer Para vencer Para vencer A Cidade da Bahia E Es O 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 que é isso? 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 O que é isso?